O Gota Vita, ele não funciona. Sim, isso mesmo que você ouviu. O Gota Vita, ele não funciona. E você quer descobrir o porquê ele não funciona? Então fica comigo que nos próximos minutos eu vou te revelar o motivo. Deixa eu me apresentar aqui nesse vídeo. Eu me chamo Samuel e nesse vídeo aqui eu vou te falar as principais informações que você precisa saber sobre o Gota Vita. São informações úteis e relevantes que vão te ajudar aí no seu processo, aí, de tratamento com o Gota Vita. Então não perca esse vídeo, ok? Aproveitando, eu já deixei o link oficial do Gota Vita aqui na descrição desse vídeo, aqui abaixo. E também você encontra o link também no primeiro comentário fixado, tá bom? Mas por que eu falo link oficial? O Gota Vita, ele é somente vendido no site oficial do fabricante. Então como ele é muito popular aí na internet, infelizmente existem pessoas que estão falsificando esse produto e vendendo em sites que não são autorizados pelo fabricante aí, como grupos do Facebook, OLX, Mercado Livre, sites como esses. Então pra você não cair nesse tipo aí de golpe, colocar a sua saúde em jogo e aí jogar o seu dinheiro fora, eu deixei um link oficial aqui pra você comprar e receber com segurança, ok? Bem, então vamos lá. Mas o que é o Gota Vita? O Gota Vita, ele é um tratamento aí 100% natural e 100% saudável que vai eliminar os principais sintomas da diabetes. Mas o Gota Vita, ele não só serve pra quem tem diabetes, ele também serve pra quem tem doenças cardiovasculares, né? Quem tem insuficiência cardíaca, pessoas que já tiveram infarto, pessoas com históricos de infarto na família, né? Ele serve também pra colesterol, serve também até pra pessoas que são fumantes. Então é um produto totalmente aí completo que vai tratar todas essas enfermidades aí. O Gota Vita, ele é muito poderoso pra tratar aí todos os sintomas da diabetes. E com o Gota Vita você tem muitos benefícios que vão além aí pra sua saúde. E com o Gota Vita você consegue diminuir a restrição alimentar. O Gota Vita, ele melhora o processo de cicatrização, ele diminui os formigamentos, na verdade ele acaba com todo o processo de formigamento. Ele melhora aí a qualidade dos vasos sanguíneos, ele diminui a visão embaçada, te dá mais energia, te dá mais disposição durante o dia. Esses benefícios você só consegue fazendo uso do Gota Vita. Além do mais, o Gota Vita, ele é 100% seguro. Por quê? Porque ele foi aprovado pela Anvisa. E ele também não possui nenhuma contraindicação aí e nenhum efeito colateral que vá agredir aí a sua saúde. Então você pode fazer o tratamento do Gota Vita em 100 minutos. E como usar o Gota Vita corretamente pra que eu tenha resultado? Bem, o seu uso ele é bem simples. Você só vai precisar pingar 12 gotas diretamente da sua boca e você não precisa estar em jejum pra isso. Também você não precisa dissolver aí o conteúdo do recipiente em água ou em outra substância. Você não precisa fazer isso. O tratamento você vai precisar tomar aí todos os dias pela manhã e sem interrupções até você concluir o seu tratamento, ok? O prazo de entrega do Gota Vita, ele varia dependendo da sua localidade. Pra localidade sul e sudeste, leva aí até 7 dias pra ser entregue. Pra ser mais localidade, leva aí até 10 dias, mas também pode levar um prazo maior aí dependendo aí do dia, ok? E pra você que ficou até aqui comigo nesse vídeo, agora eu vou te falar o porquê o Gota Vita, ele não funciona. Bem, é o seguinte, se você espera ter resultados com o Gota Vita fazendo o tratamento aí de um frasco, você pode não ter, porque o Gota Vita ele é um produto aí que ele requer mais do que um frasco pra você aí ter os resultados que você tanto quer. Os especialistas, eles recomendam aí que você no mínimo inicie aí o tratamento de 3 frascos pra você ter resultados surpreendentes aí no tratamento dos sintomas da diabetes, ok? Então, se você promete aí se comprometer com os seus resultados, clica aqui no link abaixo no site oficial do Gota Vita que eu deixei aqui na descrição ou no primeiro comentário e adquira aí o Gota Vita pra você iniciar o seu tratamento e ter ótimos resultados ainda em 2023, ok? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, se você gostou deixa o seu like, se tem alguma dúvida basta comentar aqui abaixo que eu vou responder todas as suas dúvidas, ok? Um forte abraço aí e tchau!